Fernando! Fala aí, rapaz! E aí? Me fala aí, como é que é o filme? Eu tô falando do filme, do filme, da película. Eu não tenho a mínima ideia do filme que tava passando o Grão. Não, beijei tanto o Grão, beijei tanto aquela gata o Grão, na boa, assim. Poxa, que eu beijei do começo ao fim da sessão, assim, ó, tranquilo. Aí, 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 vou avisar, vou avisar aqui, vou avisar o quê? Maria Cláudia não bate, meu irmão, maluca. O que foi? Maluca pra casar. Não, não, eu tô falando sério, bicho. Começou a perguntar sobre mim. Juliana, não, eu nem entendi nada. Não, mas peraí, pelo menos ela é sincera e fala o que ela quer na cara, né? Pior são aquelas que se fazem de sonsa, as bobinhas, são as que mais querem casar, as mais perigosas. É isso aí, ó, é isso aí. Falou o nosso MPC aqui, rapaz. Ah, moleque. MPC? O que é isso, galera? Ai, meu Deus, lá vem. MPC é o título honorário mais importante aqui do Primeira Opção. Maior pegador do colégio. Agora, depois de tudo que aconteceu esse ano, acho que você perdeu esse MPC, né, Bernardo? A mulherada aqui do Primeira Opção tá deixando as barbas do Bernardo de Molho, hein? Não, não, peraí, perdi pra quem, cara? Quem pega mais mulher que eu nesse colégio, na boa, vai? Ô, o Bimba manda bem pra caramba. Não, não, não. O Bimba não teve um momento de seca esse ano. Peraí, galera, o Bimba? O Bimba fala mais que a boca, você tá louco, cara? Ah, sou mais eu, o que é isso? Ele pode até falar mais que a boca, mas eu vou te falar que tá cheio de menininha nova aí que você não passou perto, não reou o dedo. Aquela gata da Cristiana, por exemplo. Não, não, peraí, a rainha dos mendigos, cara, o que aquela garota tem demais? Que, como é? Eu vou ter que discordar de você, meu. Ela é da minha sala, ela senta do meu lado, ela tem uma boquinha, assim, de cereja, um olhinho que parece um planeta Terra, assim, de tão azul. Eu pego, eu pego. Se ela fosse um videogame, ela era high-tech top de menininha. Pô, gente, na boa, vamos parar de falar assim das garotas, né? Meu medidor de machismo e o Reacionário tá pitando, vamos parar com ele. Ah, é verdade, né? Vai comer aqueles matos que você gosta e não enche o saco, tá? Que esse assunto é sério, meu irmão. Aí, eu não pego ela porque eu não quero, porque ela é a maior chata. Ah, vai, é o município. Ah, falou. Aham, o que é essa? Porque você não quer ou porque você não é mais o MPC? Porque eu não quero. Tá, é só o querer pegar que eu pego, pô. Então vamos fazer uma coisa valendo o título de maior pegador de primeira opção. Se você pegar ela, o título é teu, agora se não, é do bimba. Feito? Olha, mas vai ter que provar, vai ter que matar a cobra e mostrar o pau. Mas como eu vou fazer isso? Sei lá, meu irmão, tira foto, filma, pega ela na nossa frente. Agora, se a gente não viu você beijando ela, nada feito, vai pro bimba. Ok, fechou, deixa comigo, moleque. Tá tudo na minha mão. Só pra vocês ficarem cientes, o título MPC desse ano vai continuar na minha mão. Ah, bonitão! E o PMMC também? PMM quem, cara? O prêmio máximo de machismo do Coreia. Pô, como a gente viu nos filmes do Buster Keaton, sempre tem muita ação. Muita correria, muita queda, muita fuga. Mas, ao mesmo tempo, o personagem que ele faz não tem nenhum tipo de reação. Ele tem sempre o rosto parado, o rosto frio. Inclusive, os críticos fizeram dois apelidos nele. O grande cara de pedra e o homem que nunca ri. Exatamente. Esses dois apelidos ficaram famosos, né? Em contrapartida, o Chaplin, o Carlitos, como era conhecido aqui, tinha um personagem que era quase o oposto disso, né? Era sempre expressando muita emoção. O Chaplin foi um sujeito muito famoso na época dele. Chegou até ter concurso de sósias do Chaplin, né? Inclusive, não sei se você sabe, o Chaplin, o Carlitos, se inscreveram em um desses concursos e, ó, não passou. Isso que o senhor tá falando é verdade? Verdade cristalina. Olha, senhor Emílio, eu tô vendo que o senhor entende mesmo da matéria, hein? Me esforço um pouco, né? Bacana. De repente, depois, quando acabar o workshop aqui, a gente pode sentar e conversar mais um pouquinho. Topa? Topo, claro que topo. Peraí, você falou umas coisinhas e outras coisas que eu não conhecia, eu gostei. Vai, continua, continua. Ó, então vamos lá. Então, o pâncer Keaton, quando ele começou a carreira dele, na verdade... Vai ver que a confusão... Olha lá, Adão, até que a princesa dos mendigos tá gatinha. Maravilha, hein, gente? Ela é boa mesmo, né? Venceu até de uma profissional, né, Tati? Bom, gente, eu falei, eu falei que eu perdi porque esse era um concurso brega. Essa garota também tá toda transformada, nem parece que é ela. Calma aí, calma aí. Não foi você mesma que me falou que uma modelo profissional, uma modelo de verdade, se transforma nas pautas, Tati? Irmão, a Nanda tá muito gata. Se ela não cheirasse a leite, eu pegava fácil, fácil... Cheirasse a leite, Eugrão. Hum, vocês não entendem nada desses anúncios, tá? É, realmente, de anúncio, a gente não entende nada, né? Agora, de gata, fala aí, Eugrão. É quando a gente forrar. É quando a gente forrar. É no errar. Ai, papai. Tomar na orelha. Tchau, tchau.